Correndo horizontes Desfeitos Além da distância do nunca chegar Lá vem a menina de trança Trazendo esperança num dia de sol A sombra de mil aviões Viaja esquecido o meu coração O sol intangível bonina Do dia menino também se desfaz Nos campos dos verdes distantes Perdi os meus sonhos sem mesmo sonhar Meu carro correndo asfalto Me torna imagem da televisão Assim fingindo descuido Um pé de esperança esqueci de plantar Guardei toda a minha espera Sem ter esperança não vale esperar A sombra de mil aviões Viaja esquecido o meu coração O sol intangível bonina O sol intangível bonina Assim fingindo descuido Assim fingindo descuido Um pé de esperança esqueci de plantar Guardei toda a minha espera Sem ter esperança Sem ter esperança não vale esperar 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 Sem ter esperança Sem ter esperança Sem ter esperança